Eu assisto seu programa há anos, sabe Caio? Leio seu site, leio, amo de paixão, oro a Deus para que você continue sempre assim por longos e longos anos, muito obrigado. Aí ele faz uma série de perguntinhas, correlatos, ele fala assim, Caio, é possível entender a questão da soberania de Deus e da nossa participação na vida? Pergunto isso porque preciso compreender essa relação, até que ponto sou eu e até que ponto é Deus agindo na minha vida? Digo isso porque tem coisas, porque coisas tem acontecido em minha vida, situação difícil, desemprego, frustração, dificuldades, enfim. Como eu posso saber se é isso o que Deus quer de mim mesmo ou se sou eu que estou contribuindo para o meu infortúnio? O que eu faço, eu sei que ele me ama e ele quer o meu bem, ainda que isso não seja o bem aos meus olhos, mas sei que o meu destino está nele. E sei lá de ponto, mas eu queria entender melhor isso, me ajuda a Caio. Entender o que? A soberania de Deus não é de Deus? Não deixa Deus se virar com a soberania dele. O livre-arbítrio não é do homem? Então, seja responsável com a sua vida. Interessante, eu não sei que loucura é essa de vocês. Eu não consigo entender Deus. Como é que eu vou entender a soberania de Deus? Vocês são muito doidos, cara. Eu não entendo nem a mim mesmo direito. Eu vou crescendo em maturidade e sabedoria quando eu vou me entendendo. Havia muitas coisas no passado que eu chamava de meu amor por Deus. Hoje, começando a ficar velho, eu olho para trás e dizem que era meu amor por mim. Não era por Deus. Naquele tempo eu morreria dizendo que era por Deus. Hoje eu sei que foi amor por mim. Ora, estou te dizendo que eu estou crescendo em autoconhecimento. Agora, eu nunca me dediquei a tentar entender Deus, compreender Deus, antecipar a soberania de Deus. A soberania de Deus a gente só compreende depois. Não foi o que Jesus disse? O que eu faço, tu não sabes agora. Essa minha soberania, ninguém vai entender agora. Vocês só vão entender depois. A soberania de Deus vai ficando clara à medida em que a gente vai vivendo a nossa vida com a melhor fé, o melhor coração, a melhor esperança, a melhor atitude, a melhor inteligência, o melhor bom senso, o melhor livre-arbítrio, no melhor uso da liberdade, buscando andar com a melhor consciência, aplicando-se às coisas melhores e não às inferiores, disposto a vencer o mal com o bem e não o contrário. Então, quando eu vivo assim, é a única coisa que me cabe fazer, entender e discernir. A soberania de Deus não tem nada a ver comigo, é de Deus. Ele é livre. Ele faz o que Ele quer. Ele pega os cacos dos meus equívocos e faz um vaso. Ele pega o meu vaso de barro e enche de tesouros indizíveis. Ele pega a soma das minhas calamidades e transforma isso em riqueza de sabedoria. Ele pega a falência do meu caráter e me ensina o caminho da humildade e do quebrantamento. É um processo. É dele. Eu faço o meu melhor hoje, com a luz que eu tenho agora, com a compreensão que me foi dada. Eu a exerço com a melhor deliberação possível do meu coração, sem medo. Sem medo de Deus, sem medo da vida, sem medo de nada. Com fé, aplicando o melhor do meu entendimento às soluções da vida. Buscando sabedoria, bom senso e prudência no que eu faço. E andando com o coração tranquilo e pacificado na certeza de que eu não entendo Deus, não entenderei Deus, não estou aqui para compreendê-lo. Na realidade, ele nem existe. Ele é. Eu existo nele. Como eu que existo nele, compreendê-lo-ei, se eu não compreendo nem a mim mesmo? Como é que meu fígado vai entender a minha mente? Meu fígado sofre consequências do meu pensamento. Mas ele não discerne o meu pensamento. E eu estou falando de uma coisa muito próxima. Meu fígado e meu cérebro não estão na mesma desproporção em que eu, sendo um fígado universal, estou para a mente universal. A desproporção é inimaginável. Os meus rins sofrem a consequência dos meus pensamentos. Mas os meus rins não sabem por que eu penso como eu penso. Os meus rins não me dão um diagnóstico da minha alma. Assim também, eu estou limitado. As minhas células não compreendem a minha mente, tanto quanto eu, que sou uma bactéria no universo, não compreendo Deus. Eu estou sendo desafiado a me tornar uma bactéria que se desenvolva na plenitude de uma bactéria, que vai refletindo o fragmento de Deus que ela percebe. Não para com isso, meu filho. E eu devia ter mandado você ler aí no meu portal. Soberania de Deus e liberdade humana. Soberania de Deus e liberdade humana. Está cheio, cara. Não perde tempo com isso, não. Vocês vão para a religião só para ficarem complicando a sua vida. Vai estudar física. Física é melhor. Física vai te ajudar melhor a parar com a idiotice dessa reflexão. 69. 69. Soberania de Deus e liberdade humana. Leia, pense, entenda e saiba que isso tudo tem a ver com você. O que é concernente a você, é o que você tem que viver. A soberania, como a palavra diz, é de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele antes alguma coisa? Quem contribuiu? São perguntas retóricas. Todas recebem a mesma resposta. Nada, ninguém, coisa nenhuma. Ó profundidade da riqueza, dos pensamentos, da sabedoria de Deus. Quem, quem conheceu? A resposta é ninguém. Por que vocês dedicam a conhecer o impossível? E não se dedicam a discernir o possível? Que é o próprio coração, a própria vida, o próprio ser. Isso que te diz respeito.